O ano é 2008. No dia 15 de setembro, o banco Lehman Brothers, que foi fundado em 1850, não suporta os calotes e quebra. As bolsas norte-americanas despencam, arrastando outras pelo mundo todo. Os governos começam a socorrer instituições financeiras, mas a essa altura, o efeito dominó já tinha causado danos irreversíveis à economia. Em algum lugar do mundo, um white paper é lançado na internet. Bitcoin, um sistema de dinheiro peer-to-peer. Um documento de nove páginas, assinado por alguém chamado Satoshi Nakamoto. Nesse documento, Satoshi descreve como vai ser o Bitcoin, a primeira moeda digital do mundo. O valor do Bitcoin já foi multiplicado milhares de vezes desde a sua criação. Inspirada no Bitcoin, surgiram milhares de moedas digitais, que foram chamadas altcoins. Todas as criptomoedas que são alternativas ao Bitcoin. Agora, estamos no ano de 2020, e acabamos de entrar em um dos momentos mais terríveis da história moderna. Uma pandemia sem precedentes. Mas num momento de crise, é onde ficamos mais fortes. E surgem as maiores inovações. Inovar para crescer. Inspirado nos moldes das criptomoedas, que tiveram valorizações expressivas, o token Ribos é criado e com a função de ser um hub de soluções para o mercado imobiliário, unindo a segurança e a tecnologia com a solidez do mercado imobiliário. Um token que desde seu início foi pensado e preparado para o usuário do RibiToken, que vai democratizar o acesso ao mercado imobiliário através de soluções em blockchain. A Ribos é a resposta para o mercado de incorporação imobiliária, que há muitos anos pede por inovação no modelo de negócios. Ela atrai uma comunidade gigante para ajudar na construção de uma nova forma de pensar a economia imobiliária. Conectamos profissionais que construíram suas carreiras, experiências profissionais no mercado imobiliário, com todo o potencial que a tecnologia pode oferecer à comunidade que participa desse ecossistema. A Ribos quer transformar o mercado imobiliário e quer contar com você nessa jornada. O nosso propósito aqui é apresentar a você um novo mundo chamado blockchain, e a tecnologia por trás do bitcoin, criptomoedas e tokens. Aliás, a blockchain é o que permitiu a criação da Ribos, e por isso estamos aqui. Alguns mercados têm sofrido de forte transformação tecnológica, dinheiro, marketing, televisão e etc. São mercados que passam por forte transformação tecnológica. Os bancos são fintechs, televisões estão mudando para o streaming, e o marketing agora é online, e com o mercado de construção e de incorporação imobiliária não poderia ser diferente. A Ribos vai transformar o mercado imobiliário, e sabemos que não será fácil e nem da noite para o dia. Os primeiros passos já foram dados, e avançamos muito. Mas não adianta um conhecimento ser só nosso, queremos dividir com a comunidade tudo que aprendemos ao longo desse tempo. Aproveite esse material, pois o que está nele transformou a forma como nós enxergávamos o mercado imobiliário e o mundo, e temos certeza que vai mudar a forma como você percebe O material que você está prestes a receber foi uma criação da CryptoSchool em parceria com a Ribos Academy, e essa mudança já começou. Vamos nessa?